Remo participa de ação em um hospital infantil, com o objetivo de arrecadar doações para crianças com câncer. Policiais contra o Câncer Infantil têm o objetivo de arrecadar alimentos e materiais de higiene pessoal. Inscreva-se no canal para não ficar de fora dos jogos e notícias diárias do Leão que serão entregues sempre em primeira mão. O Remo participou da ação solidária Policiais contra o Câncer Infantil, que foi realizada no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, Oiol, em Delém. Iniciativa busca arrecadar doações de alimentos e materiais de higiene pessoal para casas de apoio a crianças com câncer. A campanha é uma parceria do clube com a Polícia Rodoviária Federal, com o apoio do Laços de Amor. Além da diretora de responsabilidade social do clube, Carlena Gama, o Leão foi representado também pelo mascote Leão Malino. A criançada pôde participar de diversas brincadeiras e outros entretenimento, além de ouvir bastante música. Os pequeninos também ganharam alguns presentes. Quem tiver interesse em fazer a doação, o ponto de arrecadação é no Sensipon, localizado na Avenida Júlio Cesar, N Grau 7060, no bairro de Valdecans, em Belém. As doações ocorrem até esta sexta-feira, dia 25, e vão ser entregues às Casas de Apoio Menino Jesus, Ronald McDonald, Instituto Asteriong Grupo 2, além de entidades filantrópicas.